Good evening droppers! E aí, tudo bem com vocês? Carla Moraes para aquele nosso Evening Drops de hoje. A expressão que eu selecionei para nós é Shame on you! Shame on you significa Que vergonha! Que feio! Você devia se envergonhar. E esse you aí do shame on you, você pode... Nossa, para de mexer essa câmera. Você pode trocar por qualquer outra pessoa. Shame on him! Então é, que vergonha para ele! Ou shame on her! Que vergonha para ela! Que feio para ele! Que feio para ela! E dá para trocar por qualquer outra coisa. Tipo assim, tem uma música que eu acho que eu vi no YouTube que chama Shame on the moon! Tipo, que vergonha da lua para a lua! Sabe assim? Então, vamos a alguns exemplos aqui. Go back with your brother and shame on you! Então, vai de volta com seu irmão e... Que vergonha! If you are not familiar with the drops of English Shame on you! Se você ainda não conhece, não está familiarizado com os drops of English Que vergonha! Que vergonha! If you still don't know who Carla Moraes is Shame on you! Se você ainda não sabe quem é a Carla Moraes Que vergonha! Nossa, isso é vergonhoso mesmo, hein? Pelo amor de Deus! Shame on you for making such a horrible suggestion! Então, que vergonha de você por fazer essa sugestão horrorosa! Eu achei várias músicas aqui Vou deixar algumas na... Algumas na descrição para vocês E eu volto amanhã para o nosso Morning Drops Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço!